Encontro com Júlio, Liliane, Caroline e Bruna O que colocaram dentro do Miceu? Só colocaram dentro do Miceu Aquela do... Do... Do Carinha... Eu sei, eu sei, eu sei Qual que você gostou? A história do político lá que me sentiu de calma Ah, claro A brincadeira que você gostou Aquela do... Do começo do ano da terceira história Do novembro de Milano Qual professora você mais gosta? É... Eu gosto do... 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 Michael Qual foi o seu mais engraçado? O seu mais engraçado é o começo daquele conceito Qual é o seu? O meu sonho é... O cantor O meu sonho é ser... O meu sonho é ser um doqueiro famoso e morar em Portugal O meu sonho é ser um doqueiro famoso e morar em Portugal De... De amigo sim, de amigo sim Tanto faz De cheiro que tem em pouco tempo Ana Carolina Temos anelias Não, não tinha anelias Aysun Souza E... E... Aos... O personagem de desenho que você mais gosta O que você mais gosta? Os pais? É... Brigas na sala, qual você gostou? A tua? Nenhuma... Você expressaria o que sempre tem os seus pais? Nada, amado. Até ele pensar, nossa, vai ter que acabar a aula. Eu sei que eu amo eles muito. Parabéns, ó. Deu, acabou. Ai, ei. Acabou o vídeo, semana que vem é quem? Vai, te amo. Vem entrevistar a Liliane. Te amo, espera.